ORIUNDA DE TERRAS INGLESAS Oriunda de terras inglesas, Donde trouxe sua majestade, Com beleza e rusticidade mesclou-se a raça africana, Com um pouco de indiana, canadense e árabe na mistura, Nasceu tamanha criatura, bicho de dupla aptidão, Se deu tão bem no sertão, na planície ou na savana, A raça anglo-nubiana é feita pro nosso chão. Cabeça de perfil convexo, orelha grande pendente, Com a ponta voltada pra frente pelo curto e lustroso, Um animal majestoso, cores de grande variedade, Que rara rusticidade, tendo chifre ou mesmo mocho, Comendo a pasto ou no coxo, ela come e não reclama, A raça anglo-nubiana é feita pro nosso chão.